Não, ele ganhou a confiança, a minha confiança e dos colegas. Eu acho que depois daquele momento e daquele episódio, e não querer outra vez falasse, fica pesado, fica cansativo. Eu acho que logo a seguir o Tiquinho teve refletido e soube que errou a partir desse momento. Eu também quando fui jogador, se calhar não tive comportamentos que hoje não estaria. Eu acho que acontece um momento mau, um momento negativo, acontece. O importante é que não se repita. Mas isso, os jogadores sabem disso, o Tiquinho também sabe disso. Vocês normalmente podem especular, por modo da situação, não tem nada a ver da situação do Tiquinho ir para a bancada num jogo, agora jogar, quer dizer, depende. Hoje estive, quer dizer, o Babacar não treinou durante a semana. No último jogo com o Braga, 10 minutos do fim, 15 minutos do fim, antes de sair sentiu alguma fadiga muscular, não foi capaz nem sequer de fazer uma corrida de baixa intensidade, ou seja, o chamado trote. Era difícil, era difícil, era muito arriscado utilizar o Babacar, mas tenho confiança nos três. E achei que o jogo 2, com estas características, o Tiquinho tinha que jogar, jogou, e teve a felicidade de fazer o golo, mas acho que o golo é um trabalho de toda a equipa e temos que louvar e dar os parabéns aos jogadores que têm feito um trabalho fabuloso.